É, eu imagino a gente envelhecendo juntos, imagino a gente conhecendo o mundo um do lado do outro, a gente realizando cada sonho juntos, conquistando cada coisa juntos, comprando um cachorro, ou até que ele quer muito, quer ter um filho, quem sabe um dia... Ai, eu não sei, eu não consigo imaginar a minha vida sem ele. Não, não sei! Amém. Nós nos conhecemos há mais ou menos sete anos atrás. No colégio Luiz Dourado, minha primeira impressão dela foi de uma guria chata, digamos que chata, né, irritante. E quem diria que aquele menino tímido, novo na escola, ia se tornar o grande amor da minha vida? Foi difícil no começo. Mas depois de um ano a gente começou a namorar. E de lá pra cá a gente não se desistiu mais e ele passou a fazer parte da minha vida. Foi tudo muito rápido, começamos a namorar. E eu que nunca pensei que pudesse encontrar alguém assim, tão cuidadoso, carinhoso, sempre de bem com a vida e disposto a encarar todos os problemas do meu lado. Não tem como falar dele e não se apaixonar ainda mais. O Henrique, ele me faz me sentir segura, faz me sentir amada, me faz rir de qualquer besteira. Ele também me irrita de vez em quando, né, mas isso logo passa e a gente acaba fazendo piada um do outro com aquela própria situação. Eu admiro muito essa pessoa incrível que eu escolhi pra ficar do meu lado. Sei o quanto ele se esforça pra me fazer feliz e eu prometo fazer o mesmo por ele. todo o seu lugar. Tudo é o que eu conheço, tudo é o que eu conheço. Se inscreva no canal. Amor, eu quero que saiba que eu amo aquele teu omelete sem sal que tu faz nos nossos dias de correria antes da aula. Na verdade eu amo tudo em você, até mesmo seus defeitos. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu me comprometo a não reclamar daqueles teus jogos de carta que vão até tarde. E me comprometo a ser melhor por nós, em te amar e te fazer feliz todos os dias da minha vida. Te amo. Amor, tu é nota 10. Muito especial na minha vida. Obrigado por ter entrado em minha vida. Eu te amo muito, pode sempre contar comigo. Te admiro. Torço pelo nosso sucesso, nosso amor. Vamos continuar batalhando, a gente vai conseguir tudo o que a gente quer. Difícil, cara? Deixa eu ver. Mas é isso, toda a felicidade do mundo para nós. E vamos aproveitar que a vida é muito boa. Vamos nos divertir muito. E vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.